Agora falamos sobre a abertura de cartórios eleitorais e da Secretaria do TRE nos fins de semana. Os plantões seguem até o final deste ano. A Nayana Bricá tem todas as informações pra gente. Vamos ver. O plantão começou no último sábado e segue até o dia 18 de dezembro deste ano. Eu vou conversar com o Valmir Milhomen, que é o Secretário de Gestão de Pessoas do TRE Mato Grosso. Valmir, quais são os serviços que serão prestados nesse plantão e qual é o foco de vocês? Nesse período, a Justiça Eleitoral, através da sua Secretaria aqui em Cuiabá e também todos os cartórios eleitorais do Estado de Mato Grosso, estão realizando esses plantões para atender as demandas decorrentes do processo eleitoral. Atendimento de partidos políticos, de candidatos e advogados que precisem de um atendimento específico por parte da Justiça Eleitoral. Quais são os horários e dias em que vocês estarão prestando esses atendimentos? Esses plantões, a princípio, a partir do dia 26 de setembro, os cartórios eleitorais estão atendendo das 14 às 19 horas. É o horário padrão. A partir de 18 de novembro, esse horário, ele começa a acontecer das 15 às 19 horas. Já pra pessoa agendar, é feito aqui na Casa da Democracia, precisa fazer pela internet, como funciona esse agendamento? O agendamento, ele é feito através de uma ligação para o respectivo cartório eleitoral. Pra isso, o interessado, ele pode acessar o site do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, que é o endereço www.tre-mt.jus.br, vai localizar ali qual que é a zona eleitoral que ele está buscando esse atendimento e tem o telefone, ele pode entrar em contato com o servidor responsável. Durante esse período de plantão, o eleitor não vai ser atendido, somente os partidos e candidatos? Os eleitores, em regra, eles não têm esse atendimento, atendimento ao público em geral. Vale destacar que essa é medida por conta da pandemia. Obviamente que as situações estão sendo avaliadas de acordo com o avanço ou regresso em relação a essa questão. O eleitor que não fez a sua inscrição eleitoral no momento oportuno, que não fez a sua transferência no momento oportuno, ou que não fez o seu recadastramento biométrico e teve o título cancelado, nesse momento não é possível fazer regularização de título eleitoral. Nessas ocasiões, nessas situações, realmente nem precisa buscar a justiça eleitoral, porque não tem como fazer alistamento e nenhuma regularização do título. O plantão segue até o dia 18 de dezembro. O agendamento pode ser feito pelo telefone e no site do TRE é possível encontrar os telefones de todas as comarcas do estado. As imagens são do Roberto Garcia, com apoio técnico de Alessandro Macedo, Naiana Bricá, para o Cidade Alerta, Mato Grosso.